Voltei, não podia deixar de falar do combo número 2, que também tá maravilhoso. E, né, vendendo somente 5 kits desse combo, você paga o combo inteiro. E de quebra ainda leva o óculos e um relógio de pulso também que tá divo. Você não vai querer perder essa oportunidade, né, gente? E continuando, ele vale somente 299 e ainda é dividido em 3 vezes também no boleto. Vamos lá, que todo mundo garantiu no seu.